Eu já começo com flagrante, falar em imagens em flagrante, olha essas imagens aqui. Um carro não respeita o sinal vermelho e atinge uma moto onde estão duas pessoas. O incidente foi em Andradas, no sul de Minas. Foi entre as ruas Coronel Oliveira e Doutor D. F. Moreira na sexta-feira, é isso, hein? Em outro ângulo aí vai dar pra ver que o semáforo, olha lá, o semáforo, tá vermelho. Onde você vai, Sozé? Espera aí, meu... Ô, Meivorte! Tá vermelho o sinal! Olha lá, aí não tem jeito, tá? Uma vítima fraturou o fêmur e a outra sofreu ferramentos leves. As duas foram encaminhadas para a Santa Casa de Postos de Caldas. É aquele negócio aí, olha lá, o sinal tá ali. Tanto o sinal tá vermelho que ele estava parado no sinal vermelho. Olha lá, e o sinal continua vermelho. Será que vai ficar vermelho eternamente? Ah, tá lá, vermelho o sinal, até não pode ir. É, olhar pros lados também, olha lá. E passou de uma vez, infelizmente, o ocidente aconteceu, né? Porque as vítimas da morte passaram no sinal verde.